São 3 horas e 33 minutos, deste sábado, dia 2 de abril de 2022. Eu sou a travesti Natália. Houve três chances das pessoas fazerem manifestação. Quando eu soltei o suguete na porta da prefeitura, quando o presidente Bolsonaro esteve em Porto e agora no dia do trabalhador. O prefeito de Porto Nacional, sua excelência, o prefeito Rondival Marcial Gama e o presidente Bolsonaro, em conjunto, para prejudicar o trabalhador, para detonar a vida do trabalhador e do servidor público. O prefeito de Porto Nacional não paga data base, não paga progressão, não paga retroativo, não paga quinquenha. Há duas décadas que o prefeito de Porto não paga. E eu ouvi dizer que o secretário da administração disse que não vai pagar data base no ano passado por causa da que a lei cancelou, a lei 173. Então, que a Câmara devolva o dinheiro aos cofres públicos, que foi pago indevidamente. Desse jeito, um prefeito que tentou dar o calote no servidor público, aposentado, no PreviPorto, uma cidade mal iluminada, cheia de buraco, e o presidente Bolsonaro congelou o salário, ataca a saúde pública, criou essa lei 173 para tirar a autonomia dos estados e municípios. Os prefeitos e governadores não pagaram data base. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. O povo de Porto Nacional não tem vergonha de apoiar esse presidente Bolsonaro, que está detonando a vida do trabalhador, destruindo direitos trabalhistas. Assim como o prefeito de Porto, que não tem dignidade e não tem vergonha. Cadeia para ambos. Porque ninguém aguenta mais essa pouca vergonha desse prefeito aqui de Porto e desse presidente Bolsonaro. Eu voto em Lula, voto no PT.